Música Fazemos muitos pedidos a Deus em nossa caminhada na terra. Pedimos por várias situações, pedimos pela nossa vida financeira, pelos nossos negócios, pedimos pela nossa família, pedimos pelos nossos amigos, pedimos pelas nossas igrejas, pedimos pelas pessoas que convivem com a gente no trabalho, pedimos coisas, pedimos sentimentos, pedimos realizações, pedimos coisas interiores. Mas há uma coisa que deveria ser um pedido constante de todos nós, um pedido que deveríamos fazer todos os dias. Se quer saber qual é o pedido, fique comigo até o final do vídeo. Por hora se inscreve no meu canal, toca no sininho para que todo dia você seja lembrado que tem um vídeo novo. E se você puder fazer um comentário sobre o que você está achando no vídeo, vou ficar muito feliz. Muito obrigado. Hoje quero citar para você o Salmo 51, versículo 10. Quando Davi, o rei Davi, ele diz assim, Eu vou repetir. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Esse pedido de Davi parece não ser tão importante quanto é. Talvez fosse mais importante se ele estivesse pedindo, Senhor, me dá muita sabedoria, me faça conquistar as nações, me faça realizar grandes coisas, mas não. Antes de pedir realizações, antes de pedir conquistas, antes de pedir grandes negócios, antes de pedir uma casa nova, um carro novo, antes de pedir uma promoção, uma aprovação num concurso, antes de pedir até uma cura física, antes de pedir alguma outra coisa que para você talvez seja muito importante, Davi faz um pedido. E o pedido é para que Deus criasse nele um coração puro. Criasse nele um coração que não fosse dominado pelas nossas vaidades, pelas nossas maldades, pelas nossas tentações, pelas nossas incapacidades, pelas nossas intranquilidades, pelas nossas experiências ruins, pelos nossos traumas, pelas nossas dores, pelos nossos medos. Davi, pede a Deus, crie em mim, ó Deus, um coração puro, um coração que seja trabalhado pelo Senhor, um coração que me faça viver de uma forma agradável ao Senhor, um coração que me faça realizar os propósitos do Senhor, um coração que me permita ser um instrumento de bênção, para que todos vejam na minha vida o Senhor. E ele completa dizendo e renova dentro de mim um espírito estável. Sabe, Davi passou por muitas situações na vida. Algumas delas roubaram a tranquilidade. Lembre-se, por exemplo, do tempo em que Saúl, o rei anterior, foi atrás de Davi. Lembre-se dos momentos em que ele teve que enfrentar situações difíceis como a luta com o rei contra o gigante Golias. Lembre-se dos momentos complexos nos quais ele foi traído e foi traído até pelo seu próprio filho, Absalão. Lembre-se que ele passou por momentos de problemas graves de relacionamento dentro da família, quando seus filhos viveram guerras dentro de casa, quando um dos seus filhos, inclusive, estuprou a própria meia-irmã numa situação que causou muito dano e causou morte. Davi passou por muitos momentos que desequilibraram suas emoções, que aniquilaram a sua estabilidade de espírito. E ele fala para Deus, Deus, eu queria pureza, eu queria um espírito equilibrado, estável, que não seja dominado pelos ressentimentos, pelas dores, pelas perdas, pelas situações complexas que eu vivi. Eu queria que, diante de qualquer situação, de qualquer pressão, eu pudesse ter um coração voltado para o Senhor e dentro de mim um coração equilibrado, para que eu possa discernir o que fazer e o que não fazer, com quem andar e com quem não andar, o que escolher e o que rejeitar. Não esqueça você que esse Salmo 51 foi escrito depois que Davi tinha cometido um grande pecado, ele tinha adulterado. E não só adulterou. Para tentar encobrir o seu adultério, ele fez com que o homem traído, o marido da mulher com a qual ele se deitou, fosse colocado na frente de uma batalha, de forma totalmente covarde, para que ele morresse na batalha. Davi fez coisas muito ruins. Davi adulterou e participou de uma morte. Davi participou de mentiras, de enganos. Ele foi perdendo o seu coração ao longo de sua trajetória de sucesso. E agora, o Salmo 51 é um momento de quebrantamento, é um momento de arrependimento, É um momento de voltar ao primeiro amor, como fala em Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Lembra-te de onde caíste e volta ao primeiro amor. Davi está lembrando todas as suas quedas, seus fracassos, suas mazelas, e ele está endereçando sua vida para a melhor fase, uma fase de pureza, de um menino dependente de Deus, que venceu um gigante pela fé em Deus, que se tornou rei de Israel, no cumprimento de uma promessa de Deus, que vencia todos os seus adversários, pelo poder e a influência e a ação de Deus, que encantava todos os seus súditos, com a sua bondade, com a sua atitude diante de Deus, mas que num momento, diante de tanto sucesso, olhou para o lado, procurou uma aventura amorosa, e por conta disso, mais coisas foram acontecendo. Eu queria te falar uma coisa, eu não sei por onde você passou, eu não sei o que você aprontou, eu não sei as coisas que não foram legais na sua vida, eu não sei que dores geraram em você, mas uma coisa eu sei, uma coisa eu tenho certeza, é que se você pedir a Deus, que Ele crie em você um coração puro, e se você pedir que Ele renove dentro de você, um espírito equilibrado, estável, Ele vai fazer, porque esta é a plataforma para qualquer outro pedido, primeiro, primeiro, pureza diante de Deus, segundo, tecualização, organização do coração, depois, negócios, trabalhos, concursos, vitórias, compras, passeio com a família, qualquer outra bênção que você queira, não é pecado, mas a base, é a tua vida em Deus, e como está teu interior, pense nisso, e reveja seus pedidos ao Senhor, até o próximo vídeo.